Uma Batalha Sangrenta E disse ao seu companheiro Venha me matar, lingeiro Eu não posso mais andar E disse ele, eu não posso Vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue está correndo Não decido sozinho Tenho que me consultar Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a porta acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quanto o comandante soube O que tinha acontecido Em meio a uma batalha Um soldado está ferido E pedi ao companheiro Venha me matar, lingeiro Eu não posso mais sofrer Enviou logo uma carta Contando ao rei o que se passa E o rei respondeu Oh soldado ferido Soldado ferido Você não pode morrer O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quando o soldado leu A carta que recebeu De seu glorioso rei Trazido por seu mensageiro Desempanhou a espada E convidou o companheiro Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido Com o soldado ferido Na carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você A guerra está se acabando 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 Obrigado.